. 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 Temos tempo, mas não o outro Rechargando as guardas Eu espero que vamos encontrar algo bom aqui Target espetado 10 segundos até que o ringue feche Há alguém, inimigo nesse caminho Mano, mira dourada Ele tá? Aqui ó O ringue está movendo os lutadores Ninguém está dentro Pegar um lugar meio safe para abrir a lojinha Tá ligado? Mano, não é safe aí Pode ser algo bom aqui É que os caras estão trocando aqui Marcou uns caras aí, não foi? Marcou... Armadilha Peguei o de veneno ainda O cara sabe quem está chegando Seja, 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 seja Está viva Toque 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 Tô sem granada Tô sem granada Abri uma lojinha Ah lá, também abriu, tem uma loba lá Tão em cima, tão em cima Não avança muito não, mas tem cara em cima aí Eles saíram daqui mano, um desperto Tem um de sniper lá no fundo Sequei Tem um ali mano, fica esperto Mano, são dois vermelhos, aliás um vermelho Os dois estão dentro da casa, só que a casa não é controlada Qual casinha eles estão? Estão fazendo contato com o inimigo Eu acho que deve ter gente aqui também Tem uma loba Tá aqui do meu lado Tá rilando aqui Mataram Mataram a lua Vamos para o safe Vamos para o safe Vamos para o safe Vamos para o safe Ela estava caída já né É Mano, eu vou gravar para você ver como é que foi esse final Você é a Apex Champions Você é a Apex Champions Música Música